Olá, terceiro ano, tudo bem? Seja bem-vindo na aula de arte. Vamos trabalhar as páginas 36, 37 e 55. Na página 36, temos o triângulo em obras de arte. Observe. O triângulo tem três lados, vocês já sabem. Observe o nome do pintor e o nome da obra. Esse pintor não é brasileiro, ele é russo e adorava a pintura abstrata. Nessa página, você deverá completar o desenho do lado direito da ficha, usando a pintura como modelo e depois pintar com cores vivas. Eu fiz esse trabalho. Observe como ficou o meu trabalho. Eu ainda não pintei porque não deu tempo, mas eu terminei a obra. Eu tentei copiar, fazer igual a obra que está ao lado, na ficha. Depois dessa aula, eu vou terminar de pintar essa atividade. Na página 37, temos o passo a passo de desenho simples. Olha que legal essa atividade. Você irá observar os passos 1, 2 e 3. No número 4, você deverá fazer o desenho seguindo as etapas dos quadros anteriores. Observe como eu fiz. Eu primeiro fiz o número 1, o que está no quadro do número 1, depois o número 2, depois o número 3 e olha o meu desenho. Ficou maravilhoso. Depois, é só pintar. Na página 55, temos arte para embalagens. Essa atividade é bem legal. Imagine que você foi convidado por uma indústria para fazer a arte da embalagem de dois produtos fictícios. Uma caixinha para suco e um pacote de bolachas. Imagine, você precisa fazer uma arte. A pessoa que vai comprar esse suco e essa caixinha e esse pacote de bolachas, ele precisa olhar e querer comprar. Você deverá criar um rótulo e dar um nome aos produtos. Vamos lá? Observe o meu trabalho. O suco. Eu gosto de suco de uva. Então, eu fiz um suco de uva. O pacote de bolachas, eu dei o nome de hum. Sabe por quê? Porque quando a gente come alguma coisa muito gostosa, a gente não faz assim hum, que delícia. Então, essa foi a minha ideia. Use a sua imaginação e mãos à obra. Não se esqueça de pintar. Use cores bem alegres, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.